A dançoterapia para mim foi muito, muito boa, muito boa, eu pude dançar bastante, me alegrar bastante com minhas amigas, lembrar dos meus tempos mais jovens, as músicas me fez assim, voltar ao tempo, e foi assim tudo de bom. Eu venho acompanhando esse trabalho, é um trabalho muito bom, é um trabalho que trabalha a mente, o corpo, nos ajuda a viver melhor os nossos dias, por isso eu gostaria de parabenizar a Unimed Maranhão do Sul pela atividade, porque eles vêm nos fazer muito bem, nós estamos felizes, porque aqui é reencontro das nossas coleguinhas. A gente todos está na criança. Olha, a semana do idoso foi uma semana muito proveitosa, começou com a dançoterapia na segunda-feira, foi maravilhoso. Na quarta-feira tivemos uma palestra com a nutricionista, ela fez a demonstração e deu o suco para a gente, foi maravilhoso. E hoje encerrou com chave de ouro, com uma caminhada, aqui no 50 Bis, foi maravilhoso, estou muito feliz. Nós fizemos hoje teste rápido, fizemos ventosa, aferiu a pressão, tudo que a Unimed pode oferecer, eu fiz. Estou muito feliz participando desse programa da Unimed.